O Tribunal do Júri da Comarca de Erechim condenou na tarde desta quinta-feira o real Fabrício José Borges, de 37 anos. Ele foi considerado culpado pela morte de Dejair Padilha. O crime ocorreu no dia 1º de maio de 2009, no bairro Progresso. Na sentença proferida pelo juiz Marcos Luiz Agostini, o eletricista recebeu a pena de 13 anos de reclusão em regime fechado. Em juízo, Borges admitiu ter efetuado disparos contra a vítima, dizendo que ao chegar na casa de Dejair, viu ele carregando uma arma. Como o réu aguardou o julgamento em liberdade, ele poderá recorrer à sentença da mesma forma.